Saudações pessoal de casa. Estamos aqui com Elias da Costa. Para quem acompanha as redes sociais sabe o que tem a dizer sobre muita humildade. Elias da Costa. Boa tarde. Elias da Costa, gostaríamos de saber qual a experiência que Elias da Costa tem a partilhar nesse troca de experiência. Posso dizer que a experiência está sendo muito boa. Temos produtores profissionais. De certa forma tem muito a oferecer um audiovisual no cinema. Está a ser bom, está a ser bom. Elias da Costa, quantos conteúdos nas redes sociais que Elias da Costa tem apresentado de forma diferente? O que é que faz na construção dessas personagens que Elias da Costa apresenta nas suas redes? O que é essa pergunta? Tem-se que é difícil criar as tuas personagens para criar as tuas pessoas? Bom, eu digo que pronto, para mim tem sido fácil porque os personagens são meios. E digo que tem sido fácil para mim criar. Qual o conselho que deixa para os novos atores que deixam conteúdos ou que fazem conteúdos em redes sociais? Que continuem, que continuem a trazer conteúdos nas redes sociais porque a qualquer momento os conteúdos podem viralizar. E nas redes sociais eu posso dizer que não tem, tipo, alguém que está fixo assim no top, está a ver? Tu pode chegar agora e está já por cima. Então, o conselho que eu deixo para as pessoas é que continuem, persistam, não desistam. Conselho também para aquelas pessoas que fazem conteúdos não muito educativos nas redes sociais. Mas, esse tipo de pessoas eu aconselho a pararem porque sabe-se que nas redes sociais hoje em dia há crianças acompanhando conteúdos digitais. Portanto, para esse tipo de pessoas eu aconselho a pararem. Porque esse tipo de conteúdo não são conteúdos educativos. Porque esse tipo de conteúdo não tem nenhum lugar. Então, seu tipo de conteúdo não tem tudo para não ser associado.